Ó, doutor, da outra vez o senhor achou que foi o manobrista. Hoje ele voltou assim de novo. Mandei o rapaz ficar aí pra... Eu entreguei esse carro bom pra vocês, vão ter que me devolver ele direito. Ele voltou um lixo aqui pra mim. Ah, é um pequeno, mano. Basta polir isso aí. Que polímpio. Que polimete, quer que eu passo lápis de cor aqui também? Olha aqui, isso aqui só fica bom se trocar a peça inteira. Tá ouvindo? Vem cá. O que você tá fazendo aqui? Tava lá em cima te esperando, você não lembra? Tá, mas você não tá vendo que eu tô ocupado? Eu não posso falar com você. É rápido, Olavo, é rápido. É que vão pedir referência minha pra um trabalho, só isso. Quero que você dê. Tá bom, eu dou, eu dou. É pra você esquecer o meu dinheiro e pensar no seu? Eu dou. É pra mamãe parar de desespero, que você tá desempregado? Eu dou, agora vaza daqui, vai. Eu quero o nome do seu supervisor. Vamos lá. Olavo! Foi gostoso. O que você tá fazendo aqui? Já te falei pra você não me procurar mais? Não, eu não vim te procurar, não. Mas já que você tá aí, eu lembrei de duas ou três coisinhas que eu tenho pra te dizer. Que aqui, você não vai me dizer nada. Não, por quê? Isso aqui é rua, meu filho. Você não manda aqui, não. O que que tá pegando, Tatiana? E eu é que sei, eu sou amiga da Bebel, eu nem sabia que ela conhecia teu irmão. Você me chamou de ladrona. Não se acusa ninguém de um troço desse sem prova. Fala baixo. Fala baixo por quê? Acusou não pode bancar? É isso? Vamos lá, meu filho, seja homem. Vai, seja homem. Fala aí pra todo mundo ouvir. Né? Sumiu um negócio teu na tua casa e como ultimamente andou muito por lá, você acha que fui eu que peguei. Prova? Não tem nenhuma. Mas certeza tem. Não é, meu querido? Pois eu só te digo uma coisa, Otário. Quem tá rindo de você agora é o Jaber. Abre teu olho com ele. Abre teu olho. Vai embora daqui. Vai embora daqui. Por quê? Quando eu ficava lá no teu, vê o que que acontecia? Você ficava lá, todo se gostosando comigo e agora tá com vergonha? Eu vou matar você. Sai daqui. Eu vou matar? Peraí, gente. Peraí. Peraí que todo mundo precisa saber. Eu quero saber, Lavo. Ferveu as toalhas que eu usei? Eu não tô brincando. Eu não tô de brincadeira. E os lençóis que a gente se deitava gostoso? Ferveu também? Eu não tô brincando. É bom, meu filho. Tomeu com ladrona, não dormiu? Isso vai acabar mal pra você. É, vamos ver ver. Vai acabar mal pra você isso aqui. Vai bater? Hein? Vai bater? Vai bater? Vambora, vai. Tati, dá um help aqui, vambora. Vambora. Esse palhaço desse idiota vinha aqui me defender. Olha aqui, Ivan. Nem que essa vagabunda puxasse o facão aqui pra mim. Eu ia precisar que você me ajudasse. Tira essas duas piranhas daqui agora. Piranha, pô, você vai virar. Piranha. Eu não quero ver nenhum dos três horas passando pela frente do meu hotel. Você, sua vagabunda. Se você pisar aqui de novo, eu vou mandar o segurança te levar lá pra dentro e te dar uma surra. Você vai sair daqui dentro de uma lata de lixo. Desgraçado, nojento. Nojento. E quer saber, ó. Tu é ruim de cama pra caramba, entendeu? É! Peguei garoto de 15 anos, vai muito melhor que você, meu filho. Vai muito melhor! Essa doeu, viu, maninho? O que você tá fazendo aqui? Doeu aqui dentro, ó. Se você não sai daqui agora, eu vou te meter a porrada na frente de todo mundo, Ivan. Garoto de 15 anos melhor que você, mano. Sai daqui. Olha, já me chamaram de idiota, de palhaço, mas nunca reclamaram comigo disso aí, não, viu? Sai daqui. Esse é teu mal, é? Olha aqui, eu não me esqueci de você, não. Eu quero o nome do seu supervisor. Agora! Vamos lá. Tá, tem irmão igual quem? É melhor ser filho único, Nino. Chope aí, irmão, por favor. Ivan, essa é a Bebel, amiga, que eu te falei. Beleza? Beleza. Você se conhece da praia, não é isso? É. Ah, eu não desconfiava. Que bacana que tu ficava, era teu irmão. Ó, não leva a mal, não, que eu sei que tu é um cara gente boa pelo que a Tati fala. Mas do teu irmão, meu filho. Não, mas tudo bem. Vida nova, meu filho. Vou passar uma esponja, esquecer que ele existe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.